Durante a Operação Escudo no Leste de Minas, além das prisões, houve também apreensões, munições, espingarda e revólver foram apreendidos pela Polícia Militar, né? Aí, ó, é, o trabalho tá sendo feito, né? E a gente tem falado aqui, né, esse cinturão que a polícia tá formando aí, um cinturão de segurança pública, é meio que resposta a alguns atos de criminalidade que tem surgido aí, né? É, menção a nome de facções, facções que pertencem a outros estados, né, Rio de Janeiro e São Paulo, e a polícia tem que marcar o território, né? É, o Tenente André, André Alves, meu amigo, né, Tenente André Alves, chamado por nós carinhosamente de nata, meu contemporâneo na faculdade de Direito, né? Ele participou da ação policial e agora você confere o que que ele disse, põe ele pra falar aí. Um foragido que veio das operações que estão sendo realizadas na cidade de Tóplotone, ele fugiu pra cidade de Frenocenso, é, o indivíduo que já havia sido preso em Frenocenso, né, pertence à gangue de lá, mas nós fizemos aí o cerco no local que ele estava omiciado, ele tentou evadir, pulou o muro, só que conseguimos prendê-lo, né, prendemos lá uma arma de fogo, uma quantidade de drogas, né, junto com o apoio do Gé e do Choque. É, agora, mais precisamente no final da tarde, fizemos abordagem aí a um local onde haviam indivíduos omisiados, é, conseguimos prendê-lo a duas armas de fogo e o indivíduo preso, né, ainda as operações seguem pra mais resultados aí. O recado foi dado, indivíduo aqui cometer infração, cometer crime, aqui ele não tem espaço não, então ele, ele fugiu de Tóplotone pra cá, é, pra tentar se omiciar e não deu certo, porque aqui não tem vaga, não tem lugar pra eles não, não vamos deixar, não vamos permitir. As operações continuam, as abordagens continuam, as equipes táticos móveis na rua, nós temos aí o apoio da Rotam, do Choque e do Gé, vai continuar as operações, e aí é o recado que a gente dá pra esses caras aí, não tem espaço pra eles que não. Aí falou o Tenente André, volta pra mim, diretor, só a parte que ele começa a dar o recado, pra gente repetir o recado, pra ficar bem claro aqui, né, a gente tem falando isso aqui, né, é, eu, eu venho falando isso aqui, o Saulo Diedes tava falando aqui, né, é, porque a gente, a gente tá numa rota, a nossa região é cortada por duas rodovias federais importantes, aliás, três, né, 381, 116 e 259, é, e a gente faz divisa com, estado da Bahia, estado do Espírito Santo, estado do Rio, a nossa região aqui, né, a gente não divide com São Paulo, né, divide mais com Minas, Bahia, aqui é Minas, Bahia, Espírito Santo, esses três, né, Rio de Janeiro tá um pouquinho longe da gente aqui, apesar que a gente pega um pedacinho ali da zona da mata, né, mas a gente tá um pouquinho longe do Rio de Janeiro, né, Rio de Janeiro vai dividir lá com a lei em Paraíba, a nossa área de cobertura divide aqui com Minas e Bahia, a gente tem falado, esse processo migratório, de estado pra estado, de cidade pra cidade, aqui ele, coloca o tenente André Alves, repete o recado dele aí pro pessoal anotar, gravar direitinho. E aí não deu certo, porque aqui não tem vaga, não tem lugar pra eles, não, não vamos deixar, não vamos permitir, as operações continuam, as abordagens continuam, as equipes táticos móveis na rua, nós temos aí o apoio da Rotam, do Choque e do GER, vai continuar as operações, e aí é o recado que a gente dá pra esses caras aí, não tem espaço pra eles não. Viu aí? Eu lembro quando eu era mais novo, tava com meus 12, 13 anos, trabalhava de engraxate, ó, pra engraxate, lavador de carro, aí passava na frente das obras, das obras de construção, o diretor, tava escrito assim, não há vagas, já viu essa placa? Não há vagas, é isso aí que o tenente André tá dizendo, ó, mas não é pra trabalho não, não há vaga pra criminalidade, não há vaga não.